Olá meus amigos investidores de criptomoedas como vão vocês nessa tarde maravilhosa de sexta-feira eu tô trazendo a criptomoeda chamada secret uma criptomoeda bem interessante uma blockchain de privacidade personalizável você que personaliza eles falam aqui que eles querem tornar os contratos inteligentes privados e melhores tá para a gente ter uma web 3.0 melhor no futuro gostei do site gostei da criptomoeda gostei do projeto sendo sincero não teve tanta adoção no mercado caiu bastante tá caiu muito na verdade saiu dos nove reais para os 30 centavos caiu mais de 93 por cento 94 por cento mas tem ainda um potencial que a gente pode analisar aqui do projeto e se você olhar o projeto como um todo eu achei o projeto muito interessante tem que entrar no paper para ver algumas coisas sobre o supply tá ver como vai funcionar entrar mais a fundo a realidade é que a gente tem que entrar mais a fundo no ecossistema em tudo que ela quer trazer para os usuários a essa experiência ela tem aqui o valor de mercado de 70 bilhões de dólares milhões de dólares perdão volume de 936 mil eu acho um volume muito baixo tá volume de uma criptomoeda que tá com problemas no mercado não chega a ser nem a um milhão de dólares são 936 mil tá em queda de dois por cento e aí eu reitero caiu 90 por cento pode dar certo no futuro pode é interessante essa pegada de blockchain personalizada e privada é legal só que tem que ver o que que tá acontecendo porque que a moeda caiu 90 por cento tendo em vista que ela já está aí com fornecimento circulante de quase 75 por cento mas aqui me chamou a atenção é máximo o fornecimento daqui é ilimitado pessoal isso aqui foi minha dúvida esse token ele gera mais tokens ao longo do tempo eu tenho que olhar no projeto tá qual é a limitação de tokens se for só esses tokens a gente não vai ter muito susto no mercado né não vai ter aquelas dúvidas mas se forem gerados mais tokens entrar no projeto então tem que olhar o paper aqui tá como vai eu vi alguns supplies aqui para serem liberados ó 7 milhões aqui tem mais 10 em tvl aqui aí tem um supply circulante volume limite de mercado diário 1.32 então tem que ver como que vai ser liberado esse supply aqui isso pode ser um dos motivos que ela caiu tanto que ela recebeu esse impacto vendedor tá no gráfico para vocês que querem operar a secret tá sofrido aí também depois de cair 90% obviamente tá subindo agora tá chegou a bater uma mínima de 29 centavos agora ela tá em 33 chegou a bater máximo esses dias de 36 42 centavos e agora tá aí na casa dos 33 centavos é um token que eu gostaria de ter na minha carteira para o futuro cara eu teria que ler muito a fundo o projeto porque o projeto sim para ter caído 97% pessoal não aderiu muito ao esse tipo de blockchain ou não aderiu a forma com que eles trabalham o supply o supply deles então isso tudo você tem que ser colocado na ponta do lápis tá em tendência de baixa todas as médias viradas para baixo tanto do diário semanal tá fazendo um pivô de baixa e pivô de baixa com direção a valores mais baixos ainda quem sabe um teste agora nos 15 19 centavos e um mega pivô então assim com tantos outros tokens se saindo melhor no mercado esse não é um token que eu teria na minha carteira nesse momento talvez se ele ficar muito barato eu arriscaria deixa eu ver o potencial do supply supply mil milhão duzentos milhões de tokens pode ser que com esse supply aqui e o market cap de 700 mil ela chega 3 dólares e 40 centavos é pode ser uma boa pedida para tentar fazer um 10x na compra na próxima alt-season mas contudo todavia eu ainda tô com o pé atrás acho que dá para comprar mais barato tá essa é minha análise da secret se você gostou aproveita deixa um like torne-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui a recomendação de compra de venda aquele abraço para para vocês até a próxima e fui